Olá, bom dia. Hoje, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a presidenta Admar Rousseff vai assinar o decreto que regulamenta a aposentadoria especial para pessoas com deficiência. A cerimônia vai ser no Palácio do Planalto, em Brasília, e lá está a repórter Mara Kenupi. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Mais uma vez, bom dia a todos. Malu, a cerimônia está marcada para as 11 horas, daqui a pouquinho. Mas, enquanto a cerimônia não começa, a gente vai mostrar a exposição Acesso para Todos. É uma amostra de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é toda aquela voltada para pessoas com deficiência. Aqui, por exemplo, a gente vai mostrar aqui para o pessoal de casa uma cadeira de rodas com rodas mais acessíveis, ou seja, ela se desloca em todas as direções. Já aqui do lado, a gente vai ter vários materiais do Centro de Tecnologia da Informação. É um centro nacional de referência em tecnologia assistiva. Aqui a gente pode ver a máquina em braile, aqui o Mapa Mundi também em braile, aqui uma tesoura especial, uma tesoura acessível, como é chamada, e também o mouse de pé. Bom, e aqui do meu lado eu vou conversar com o ministro Antônio Raupi, que está apreciando aqui essa exposição. Muito importante o dia de hoje, o Dia Internacional de Pessoas com Deficiência. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos comemorando esse dia com grandes realizações da parte do governo federal, da presidenta Dilma Rousseff, especialmente no que toca a mim, desenvolvendo tecnologias que permitam a plena inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, nas oportunidades de desenvolvimento, no trabalho, enfim, todas as oportunidades que a sociedade oferece aos seus concidadãos. Então, todas essas tecnologias, nós ficamos muito contentes, inclusive, de participarmos de um programa com tanto impacto social como esse. Porque nós defendemos que ciência, tecnologia e inovação, ele tem um papel importante na modernização, no desenvolvimento da sociedade, especialmente do ponto de vista social e da cidadania. Esse é um grande exemplo desse papel que o ministério realiza. Agora, ministro, dando um passeio aqui com o senhor, o senhor estava passeando aqui pela disposição, a gente pode ver também equipamentos que foram financiados pela FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos. A gente está vendo duas cadeiras de rodas especiais. Ele aqui, por exemplo, utiliza instrumentos de mais alta precisão, de alta tecnologia, coisa na hora do dia, em matéria tecnológica, que estão sendo usadas aqui. E nós temos essa expectativa, então, que isso ajude bastante as pessoas com deficiência a se incluírem completamente no mercado de trabalho, em todas as atividades da sociedade. Agora, a FINEP é do Ministério da Ciência e Tecnologia? É um dos órgãos executivos nossos que participa no financiamento, subvencionando, inclusive, empresas que desenvolvem esses produtos. Nós temos um centro de referência, que é o CTI, e esse centro de referência, vamos dizer assim, ele licencia propostas para desenvolvimento desses equipamentos. E a FINEP financia. Ok, obrigada pela entrevista, ministro. Malu, é com você. Obrigada, Mara. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a cerimônia de assinatura do decreto da presidenta Dilma Rousseff, que vai regulamentar, então, a aposentadoria especial para pessoas com deficiência, hoje, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?